e começa a partir de agora pronto atendimento boa tarde obrigado pela audiência aqui na nossa rede Boa Nova de rádio começando o nosso pronto atendimento nessa terça-feira iniciamos o mês de setembro mês das flores né? Pois é também é um mês importante que traz a questão da prevenção do suicídio né? O setembro amarelo então também podemos até fazer uma introdução aqui sobre isso daqui a pouquinho deixa eu apresentar aqui os nossos comunicadores boa tarde Wilson Domingues boa tarde Alexandre boa tarde boa tarde querido uma grande alegria estamos aqui mais esta tarde de esta tarde de de troca de muito bem Wilson também conosco Bete rei boa tarde boa tarde Alexandre Wilson todos que nos acompanham nossa família do PA o pessoal que está sempre conosco sempre nos incentivando né? A pensar a refletir e aí estamos mais um setembro mais um mês cheio de vida né? Que as flores traduzem essa alegria e que possamos ter esses minutos de muita reflexão de entendimento e de congraçamento entre nós. Muito bem Beth pra gente começar o nosso programa pode fazer a prece? Vamos lá nós vamos convidando a todos que possam serenarem os seus corações tranquilizarem as suas mentes nós vamos nos reunindo nesse elo harmonioso de equilíbrio de alegria de luminosidade vamos irradiando uns aos outros o bem-estar o reconforto esse carinho e vamos nos unificando a espiritualidade amiga que nos envolve em amparo e sustentação nos entrelaçando com eles também formatando esse círculo luminoso de alegria e de vida e assim reunidos vamos nos ligando a Jesus coração maior que reveste a terra em emanações de paz de esperança de equilíbrio e de saúde o evangelho do mestre é um permear de alegria em nossas vidas nos nos permite palmilhar os caminhos do aprimoramento com consciência com segurança e o mestre nos direciona o caminho sereno tranquilo e paciente aguarda por cada um de nós e juntos ao seu coração misericordioso agradecemos a Deus nosso Pai pela dádiva da vida e nos agradecemos ao Pai por esta oportunidade por esta oportunidade de reunião por todas as bênçãos que nos chegam em todos os momentos da nossa existência vamos nos sentindo envoltos nesse amor maior do Pai que nos fortalece que nos vitaliza que nos traz bênçãos de saúde agradecemos ao Pai pelo seu amor incomensurável por cada um de nós agradecemos por este momento de união graças a Deus e assim seja e vamos com o nosso pronto atendimento aqui quero ouvir o Wilson um pouquinho aqui o Wilson a gente está só para ajustar aqui ver se seu som está chegando vai lá um boa tarde um feliz setembro novamente só para a gente corrigir aqui está tudo bem você está conseguindo me ouvir bem Wilson estou conseguindo eu vou trocar de fone parece que o fone está fazendo problema está bem a gente te aguarda vamos seguindo aqui com a Beth e antes eu vou trazer para você ouvinte como participar do pronto atendimento telefone do ouvinte e ligação gratuita que é o 0800 979 5011 0800 979 5011 também temos o telefone 2457 5011 2457 5011 e o nosso WhatsApp que é o 99643 3827 apenas para mensagens 99643 3827 mensagem escrita né eu quero dizer e assim nós vamos trazendo também as perguntas que temos pelo Facebook da rede boa nova de rádio espero você aqui também para estar conosco através do Face ah e a TV Mundo Maior claro né TV Mundo Maior e ainda o site TV Mundo Maior.com.br eu quero fazer logo no começo um convite para você né assim no final de repente não tem tempo né então já convido agora para estar daqui a pouquinho às 19 horas participando do projeto aqui bacana né do portal que será lançado hoje o portal projeto Alan Kardec um trabalho bacana da nossa Fundação André Luiz lembra que tudo começa ali em cartas de Kardec né muita gente contribuiu não atingimos aquele valor inicial né mas o trabalho começou e está indo maravilhosamente bem então junto aí né graças ao doutor Silvio Canuto de Abreu nós estamos realizando esse trabalho de disponibilizar vários documentos digitalizar ou seja tem muita coisa aí do nosso da nossa doutrina para gente conhecer ter conhecimento vai ficar disponível para todos ali no portal deste projeto tão bacana projeto Alan Kardec espero que você participe daqui a pouco às 19 horas depois do plantão do Evangelho no Lar você já fica daqui ó até né hoje pronto atendimento plantão do Evangelho no Lar depois você participa também deste lançamento dessa estreia maravilhosa maravilhosa desse projeto né do portal projeto Alan Kardec bom no Facebook obrigado a todos que já estão já já faço as perguntas também quero começar aqui quero começar aqui Bete Bete Rei vamos falar um pouquinho né todo ano a gente faz isso uma introdução falando desse mês que é importante o setembro amarelo né Bete é doutora queria que você falasse um pouquinho da importância que nós espíritas temos de trazer na casa espírita nessa programação também essa pauta essa questão da prevenção do suicídio Bom Alexandre é como você falou sempre é um momento de maior reflexão esse mês pela questão da campanha é óbvio que a nossa preocupação é contínua né ainda mais é nos últimos anos que nós temos visto com muita preocupação o aumento do índice de suicídio principalmente na fase infantil e dos jovens dos adolescentes dos jovens isso é uma coisa que tem ocorrido no mundo inteiro e é realmente de grande preocupação é uma fase onde nós esperávamos que a vida devia estar assim no seu máximo né porque afinal é uma descoberta cada dia são novas propostas são tantos caminhos que se apresentam para o jovem para a criança que vai chegar nesse nesse um dia será o adulto jovem se tornará aquele adulto do dia a dia com outras responsabilidades e infelizmente nós temos visto esse aumento do índice de suicídio eh em vários países né inclusive no nosso então o que que nós podemos dizer que é a espiritualidade Jesus a doutrina espírita ela sempre vem nos falar a favor da vida é uma coisa muito forte isso né mesmo no evangelho de Jesus mesmo nas comunicações dos espíritos superiores na codificação nesses espíritos que nós estamos acostumados né a ler eh Joana Emmanuel André Luiz é sempre um ponto que é pacífico pra todos né a importância da vida porque é realmente é a principal dádiva de nosso pai a cada um de nós quando nós fomos criados nós tivemos esse essa oportunidade de desenvolver esse caminho essa trajetória de evolução de aprimoramento que deve ser realizada com um encantamento né um encantamento pela vida pelas trajetórias que nós temos pelas inúmeras oportunidades que nós temos então é um momento onde nós precisamos ressaltar que por mais que às vezes as condições se façam difíceis e nós estamos no momento ainda mais difícil que é o momento da pandemia é um um chamado coletivo que a humanidade está está sofrendo né que está chegando pra todos nós olha veja o que tá de errado é um momento pra despertar é um momento pra nós valorizarmos ainda mais a vida a nossa família os relacionamentos que saudade a gente tem de dar um abraço nos nossos amigos né às vezes os familiares que nós não podemos nos abraçar porque estamos em casas diferentes é então esse momento por mais que seja muitas vezes penoso que as vibrações estejam assim muitas vezes mais densas é importante nós valorizarmos esse momento esse momento que onde nós estamos aprendendo onde nós estamos enxergando coisas diferentes onde nós buscamos uma nova forma de nos conduzirmos e vamos lembrar que pra que a borboleta possa voar pelos campos ela passou por várias fases o ovo a larva a lagarta a lagarta fica ali no seu casulo por várias por vezes dias por vezes semanas até que um dia ela esteja preparada para ser a borboleta que embeleza os campos nós também estamos inseridos nesse processo de transformação nesse processo de nos tornarmos essas criaturas já muito mais próximas ao bem a felicidade alegria então nenhuma fase por mais mais difícil que seja justifica nós exatamente irmos contra a dádiva maior que nós recebemos que a vida e se nosso companheiro a nossa companheira que nos ouve e que muitas vezes está passando por momentos difíceis de angústia de infelicidade de depressão busque o auxílio médico busque o auxílio terapêutico busque a casa espírita seja nesse momento online através das palavras palestras através do atendimento fraterno que hoje é ofertado pela própria feal né no caso não é isso alexandre não permita que essa oportunidade se perca essa oportunidade de felicidade que se encontra a frente de nós e que é necessário nós galgarmos conquistarmos esses espaços para essa plenitude obrigado bete é isso aí então já um pouquinho do do mês de setembro e nosso querido wilson wilson já vou te passar pergunta porque hoje tava já começando aqui com os nossos ouvintes já estão conosco querendo saber muitas coisas tem pergunta aqui tem três em uma então já vou é começar com as perguntas tá bom querido é ouvinte 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 salatier buzete de ilha solteira salatier é a animais no mundo espiritual como relatado nos livros de andré luiz a cobras também e se houver elas atacam vejam a pergunta 600 de um livro dos espíritos onde está relatado que a alma dos animais ou princípio inteligente são quase que imediatamente reciclados wilson nós estamos te ouvindo wilson domingues agora sim agora vamos salatier muito obrigado pela pergunta e agradecemos nessa participação tão importante é andré luiz relata e também em outros livros nós temos relatos de que existem animais no mundo espiritual é inclusive até todos os casos como tudo na natureza tem um propósito sempre existe uma finalidade me lembro inclusive naquele nosso lar que tinha umas aves que soltavam uns gritos estridentes e elas seguiam elas se alimentavam de formas pensamentos negativas então existem porque na realidade o processo de criação ele não é interrompido Deus não criou e nem vai criar Deus não fez né se fala Deus fez ele fez e parou ou Deus parar então significa que ele deixou de fazer alguma coisa não Deus faz a referência de tempo é nossa então tudo aquilo que existe tem uma razão de ser e os animais eles estão também neste processo contínuo de evolução então eles o processo de encarne reencarna desencarna aquilo que o Kardec disse nascer morrer renascer e progredir sempre se aplica também aos animais porque à medida que eles vão evoluindo até o momento de ter condições de poder estar com seu princípio inteligente né eles têm uma inteligência mas essa inteligência ela ainda é relativa eles precisam passar por várias fases desse aprimoramento como a Bete bem disse da corboleta e até o momento onde ela vai conseguir estar pronta para poder seguir na sua jornada os animais eles não são diferentes existem sim e muitas vezes eles são vistos conforme as características daquilo que está nos vendo né mas são energias são podemos chamar até de espíritos que ainda não são importados da inteligência e tem um instinto né esse instinto ele está se desenvolvendo até que um dia com certeza vão continuar na sua jornada um dia vão progredir passar pelo renominal enfim segue na sua caminhada é uma criação do mundo da mesma forma muito bem obrigado Wilson você ouvinte mande a sua pergunta também e mande também se desejar ali pelo Facebook já já vou dar um um olá para todos que estão no no Face é tem aqui a Maria de São Paulo Bete que pergunta no caso de fertilização em vitro em vitro o espírito fica ligado ao óvulo mesmo antes de ser colocado no útero da mulher ou só após a inseminação boa tarde Maria provavelmente não né provavelmente esse esse espírito vai se ligar mesmo no momento em que houver essa fertilização desse óvulo for ser utilizado né ao que nós sabemos é seria muito difícil né porque às vezes por vezes ficam alguns anos né aquele óvulo aguardando esse processo e muitas vezes nem é utilizado né então é provavelmente não provavelmente nós acreditamos que o espírito não está ligado ali e no momento certo determinado pela espiritualidade de acordo com a necessidade reencarnatória necessidade dos pais é que isso vai acontecer muito bem muito bem obrigado bete deixa eu falar com o pessoal do face né também está com a gente boa tarde para o Luiz Eugênio Lico a Deise Mansano Vivi Polito a Ana Isabel Nunes a Simone Dias de Suzano Paulo Lomboglia de Uberlândia também ô Paulo Uberlândia sabe que eu lembrei quando eu estive aí faz muitos anos eu fui num lugar que deve ainda existe aí né Martins fui lá trabalho grande abraço eu gosto muito daí viu um abraço para você e toda a família Sônia Santos também de GQE na Bahia ei Sônia Bahia em Cacau hum que mais Antônio Souza Eliette Miranda Antônio é de Guaxupé Minas Gerais eu vou associando a comida né Chile de Siqueira depois falam para mim Alexandre vocês só falam em comida o pessoal mora em lugares que tem umas iguarias né coisas tão boas a gente lembra né bete a Isabel Lima de Vila Carrão ela traz uma questão aqui que ela ouviu em algum programa não diz qual mas vamos trazer então as dúvidas eh que ficaram por conta do que ela estava ouvindo não sei se hoje estão falando né ouvindo a RBN estão falando quanto ao fato das casas espíritas estarem eh com atendimento limitado por conta da pandemia mas se as máscaras e gel funcionam por que não abri-las para atendimento o doente espiritual é menos importante que o doente físico nos deu um exemplo nos deu um exemplo grande de confiança no plano espiritual no plano maior os primeiros cristãos que se encontravam onde haviam corpos apodrecendo eh existe lugar mais perigoso e contaminado né até uma pergunta existe eh lugar mais perigoso e contaminado que catacumbas vamos por partes aqui né pra você pra não perder a questão das perguntas bete ah então a primeira se as máscaras e gel funcionam por que não abrir as casas espíritas para atendimento e se o doente espiritual é menos importante que o físico boa tarde Isabel isso é uma uma questão que eu acredito que foi vem sendo bastante refletida e discutida por todas as associações espíritas e pelas casas espíritas né primeiro lugar eu acho que houve né uma adequação ao que foi solicitado pelo pela prefeitura pelo governo do estado em relação as aglomerações tá certo houve uma solicitação por parte das autoridades sanitárias que não houvesse aglomeração e nós sabemos que dentro da casa espírita os nossos salões né nosso atendimento em geral nós temos grupamentos e dependendo da casa grupamentos bem grandes né então houve toda essa preocupação em preservar os colaboradores e os assistidos nós jamais podemos acreditar que os assistidos espirituais não estejam sendo auxiliados pelo mundo espiritual nesse momento acreditamos que são os que mais estão sendo auxiliados porque a misericórdia divina recobre a todos nós né e ainda mais nos momentos difíceis então a providência divina jamais vai deixar desamparado qualquer filho em relação a máscara e o gel ajuda muito é uma grande forma de combate de prevenção mas nós sabemos que nada é 100% não é verdade se fosse assim nós não teríamos as outras limitações as outras orientações que nós recebemos no dia a dia então pode ser que algumas casas já comecem a funcionar mas com restrições tá certo com o menor número de assistidos com o menor número de colaboradores buscando evitar que aquelas pessoas que tem uma maior propensão são os grupos de risco estejam mais expostos né é uma questão muito delicada porque uma pessoa que ali foi diagnosticada com o covid pode já haver uma transmissão para várias outras pessoas essas outras pessoas vão para os seus lares e dentro dos seus lares outras pessoas poderão entrar em contato então é um momento difícil Isabel é um momento assim de responsabilidade e comprometimento é claro que os primeiros cristãos eles nos deram exemplos valorosos aqueles leões ali famintos aquelas questões e nós devemos guardar esse exemplo mas a situação agora é um pouquinho diferente né é um não existiam então acho que você tem razão em termos de que nós temos mesmo que valorizar a espiritualidade a ação dela fazer o núcleos espíritas o que nós percebemos na verdade é uma precaução uma precaução em relação aos seus colaboradores em relação aos seus assistidos e em relação à própria sociedade para que não haja uma propagação que seja determinado por um local específico muito bem ainda tem mais dessa questão né que ela diz ela dá o exemplo da época de Jesus das catacumbas né muitos corpos e aí ela pergunta onde fica a confiança de que estamos amparados é como nós falamos a confiança ela tem que existir mas jamais a espiritualidade nos orienta a ir contra as leis humanas que nos são solicitadas não é é Jesus falou a César o que é de César a Deus o que é de Deus então aí nós precisamos seguir as orientações que nos vem sendo dadas pelas pelas questões sanitárias pelas autoridades médicas que estão ligadas a ela agora dentro dessa flexibilização que está acontecendo né que vem sendo colocada pelas autoridades provavelmente as casas espíritas mais um pouco dependendo de cada casa pode retornar a algum tipo de atendimento presencial agora o atendimento online muitas vezes tem sido mantido as reuniões evangélicas tem sido mantidas dentre os colaboradores né lá na federação espírita do estado de São Paulo nós temos feito os colaboradores daquele horário daquele trabalho tem feito uma reunião como fazíamos na preparação antes da tarefa espiritual a área de ensino está dando aulas online então eu acho que tudo vai se encaixando tudo é um momento e nós precisamos ter um pouco de paciência em relação a isso eu entendo muito bem a sua colocação outros corações colocaram isso mas nós precisamos ser o fiel da balança né a nossa questão como espíritas é termos sempre um equilíbrio sabemos a hora de agir a de aceitar e de realizar e é esse o nosso propósito e acredito que é o propósito de todas as associações espíritas certo aí ela termina aqui né justamente por conta das casas fechadas surgirão muito mais doentes de corpos físicos e não físicos e até casos de suicídio por falta de atendimento não são todos que conseguem seu equilíbrio sem ajuda externa afinal não são todos inclusive dentro dos trabalhadores espíritas encontram no seu lar um templo e até complemento né com essa preocupação da Isabel ainda assim né nós temos que lembrar da da área médica né nós estamos falando sim da casa espírita mas não esquecemos da área médica que continua não parou né para poder né nos atender nos auxiliar eu fico pensando até por conta dessa necessidade tão grande que nós temos de poder ter esse atendimento esse auxílio e nós temos que ter essa essa é uma decisão pessoal né porque você vai sair da segurança vamos dizer assim do celular né e vai se deslocar sabe lá se ônibus se vai pegar metrô transporte público quantas pessoas né vai encontrar e chegar até a casa espírita para passar no atendimento claro que aqui a gente está falando do caso também do centro de atendimento solidário online que nós temos da fundação André Luiz que é uma maneira do ouvinte do telespectador participar estamos falando daqueles que acompanham a programação que acompanham a FEAL que sabem da existência desse trabalho né muitos outros desconhecem então Bete queria né para encerrar aqui da Isabel que ela é a parte final dela que ela fala dessa preocupação inclusive com os trabalhadores da casa espírita é eu acho que a preocupação da Isabel a preocupação de muita gente a nossa preocupação mas é o que nós falamos né tem que ser um fiel da balança né nós já temos praticamente agora vamos entrar no sexto mês aí né porque foi em março né que foi decretada a quarentena e nós ao que nós saibamos não houve um aumento dos casos de suicídio nessa época né aparentemente nós continuamos dentro da mesma estatística né uma estatística que não é feliz mas nós tivemos nós não tivemos um aumento aparente né eu concordo é difícil nós mantermos o equilíbrio nós devemos pensar bastante no assistido mas eu tenho certeza absoluta de que eles estão sendo envoltos pela espiritualidade cada assistido em relação aos trabalhos onde ele estava ali afiliado e em relação aos colaboradores é um momento de testemunho já que você comentou dos primeiros cristãos sempre é uma imagem grandiosa para nós é o momento de nós exercermos aquilo que nós aprendemos não é isso? de nós buscarmos dentro de nós e junto a sintonia com a espiritualidade o equilíbrio para esse momento e mais sermos pequenos instrumentos de auxílio da espiritualidade em relação àqueles que estão junto conosco que como você falou tem uma chance maior até de desequilíbrio então nós como colaboradores nós temos uma responsabilidade maior nos é exigido ao quanto recebe é o momento de dar algo é o momento de trazer o nosso exemplo né é o nosso momento muito bem temos aqui também a participação de Maria Esther de São Paulo boa tarde ah deixa eu explicar que o Wilson também ele teve problema com a internet por isso que não está mais aqui conosco ouviu ele acabou tendo que ficar fora da participação aí hoje obrigado Wilson a dupla vista seria uma percepção maior do plano espiritual na matéria? o nome por favor Alexandre Maria Esther boa tarde Esther a dupla vista na verdade ela é uma faculdade na verdade né em geral anímica ou seja do espírito imortal onde ele tem a capacidade de ver a frente né de ver situações normalmente que vão acontecer ou situações até que estão acontecendo num outro local tá certo? é é Jesus tinha essa capacidade é de uma forma ampla tanto que ele era capaz de falar assim olha vão até tal lugar tem um jumentinho ali junto com a jumenta vocês tragam o jumentinho pra mim pra que eu possa adentrar em Jerusalém na época joguem as redes né porque aqui vai ter peixe e aí o Pedro fala assim mas Mestre nós ficamos a noite inteira jogando rede aqui e não conseguimos achar encontrar peixe nenhum joga aqui que vai ter peixe e ali e tal então é uma faculdade claro a gente citou Jesus porque é uma forma intensa dessa 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 potencialidade mas existe em outros médiuns né pode ser em dados em dado momento uma faculdade que é favorecida pela espiritualidade mas muitas vezes é uma faculdade que a gente chama anímica que já é uma aquisição do espírito imortal e é sempre destinada a essa visão né é espiritual de de fatos que estão acontecendo de fatos que poderão ocorrer e que a interpretação muitas vezes vai depender do médio que tem essa faculdade. Muito bem. Um abraço aqui para o José Bento de Salesópolis. Boa tarde a todos. Muita paz. Boa tarde, meu querido. Também temos aqui o Reginaldo de Itabu, na Bahia. Não vou falar mais de comida, não. Como é bom estar com vocês, Reginaldo, com esse Itabu, né? Tem um riozão no meio da cidade aí, né? Bacana. Ah, eu já andei. Tem uma estrada aí, viu? Quem mais está aqui? A Rosana Araújo. Oi, Rosana. De Itapetininga, na Bahia. Gente, a Bahia está presente em massa, né? E é massa. Bombando. Você não vai falar dos quitutes da Bahia, não, Alexandre? É que lá tem quitute, hein? Olha, tacarajé, batapacaruru. Um abraço a todos. A Rosana, ela está aí num desafio muito grande, Bete. A desencarnação do filho, que foi em 12 de abril agora, de 2020. E este luto, ela diz, está me limitando nos afazeres do dia a dia, o que eu posso fazer. Olha, Rosana, nós acreditamos que é uma das maiores dores que alguém pode passar. E uma das maiores dificuldades, né? Dos aprendizados mais difíceis, essa... Então, nós imaginamos o quanto que a verdadeira pátria do Espírito... que antes de sermos pais e mães, o nosso pai maior é pai de todos, né? Então, o seu filhinho é filho dele também, antes de tudo. Nós sabemos que não é fácil. A saudade, o chorar pela saudade é natural. A tristeza é uma coisa natural, porque há... Essa questão de nós não conseguimos... Está devagar hoje. Não conseguimos ver mais, não conseguimos falar no momento. Esse coração está sendo assistido com muito amor pelos benfeitores espirituais. E que ele tem a sua trajetória a seguir agora no mundo espiritual. E você tem a sua no mundo material. Isso não quer dizer que os laços de afeto entre vocês... A gente dá questão da questão da internet, que é uma questão externa, né? Infelizmente, a gente... É. Penso até que por essa saturação, é tantos trabalhando home office, tanta gente utilizando a internet, que está travando a sua resposta, ficou muito truncada, né? Eu mesmo não compreendi. Eu vou pedir... Então, eu posso... Agora está melhor? Eu posso falar? Agora... Isso. Vamos voltar um pouquinho nessa questão da Rosana. Tem hora que está muito instável hoje a internet, né? Então, eu estava falando para a Rosana, de que nós entendemos a grande dificuldade desse momento. É um momento onde as lágrimas são normais, onde a tristeza é normal, onde a saudade é normal. Porque, afinal, é um filho e uma mãe. É uma das maiores dores que... Um dos aprendizados mais difíceis que um espírito pode passar nesse momento. Mas, é necessário utilizar o conhecimento que nós temos. O conhecimento de que é alma imortal, de que ele está sendo assistido pelos benfeitores espirituais, de que ele está sendo envolto por aqueles que o amam no mundo espiritual e tem a sua trajetória para cumprir lá no mundo espiritual. E a Rosana tem a trajetória dela para cumprir aqui no mundo material. E isso não quer dizer que o afeto, o amor que os liga, será esquecido. Porque esse amor, esse vínculo, ele vive e ele estará presente sempre. E quem sabe, através de um sonho mais à frente, ela não vai encontrar esse filho. Não vai receber, de alguma forma, uma notícia desse filho. Então, para a nossa irmã confiar, continuar no dia a dia, um dia de cada vez, envolvendo esse coração com carinho, mas também dando continuidade aos seus compromissos aqui na Terra. Enquanto ele seguirá no mundo espiritual também, junto às suas necessidades de aprimoramento. Beleza. Vamos indo, hein? Com fé, tenha calma. Olha que momento para exercitar aquela espiritualidade hoje. Porque realmente a internet está colaborando. Mas nós espíritas não vamos nos preocupar com isso. Nós vamos em paz. Deve ser algum teste da espiritualidade inferior. Nós vamos superando isso aqui. Um abraço, Andréia Andrade. Paulo Lomboglia, Bairro Martins. Ah, Bairro Martins. Aqui eu não lembro do nome. Eu só sei que eu ia no Marta Helena. Também a Marta Belinsky. E quem mais está aqui? Vamos com a pergunta da Sock. Enquanto isso, fique com a gente. A gente vai aos trancos aqui. A internet há de nos ajudar. A gente vai concluir. A Sock, ela pergunta do passe magnético, o Bete. Ele é somente para o físico? Não. Ótima pergunta. O passe, ele é para parte, uma higienização. Você faz uma higienização nos centros de força perispirituais. Quando você está impondo ali as mãos, você faz uma higienização nos centros perispirituais. Você busca com aquela energia mudar o padrão vibratório. E aí tem a questão do espírito imortal, porque são energias salutares, vitalizantes que estão sendo ali recebidas. E também vai auxiliar essa parte do corpo físico. Mas, na verdade, esse passe magnético, ele tem uma vitalidade muito grande para a tríade, espírito, perispírito e corpo físico. Por isso que a gente sente aquele calor, aquele envolvimento e sai fortalecido do passe. Mas lembrar que o passe é metade do comprimido. Porque, em geral, a assistência é completa quando nós ouvimos a palestra evangélica, refletimos sobre aquilo que está sendo dito em relação a nós mesmos. E aí recebemos o passe. Aí o comprimido é completo. Aí o tratamento está completo. Muito bem. Beth Rey, hoje nós, guerreiros, a internet, essa parceria externa não quis muito nos ajudar. Mas nós chegamos até aqui, espero o ouvinte ter dado para compreender aí a maioria das respostas. E lamentamos que, infelizmente, a internet no nosso país não é lá essas coisas. A gente sabe disso. E com essa pandemia, com essa movimentação maior, o uso da internet, a utilização que sabe lá, quadruplicou o quanto foi. Então, nos resta, nesses momentos, continuar. E nós temos um trabalho muito bonito a ser feito, que é levar a nossa doutrina espírita, o esclarecimento até você. Obrigado pela sua compreensão, por estar aqui conosco. Obrigado, equipe FEAL, Bruna Paz, Guerreira, Valeu, Margarete, Rogério, Fernanda Lima, todo mundo aí trabalhando para levar essa programação até você. E Beth, muito obrigado mais uma vez. Nós pedimos desculpas, né, por essa questão aí técnica, é uma pena, mas é assim, é um teste de paciência. Nós vamos acertando essas coisas e, com certeza, na próxima semana será melhor, né? Nós vamos acertando para que possamos estar juntos. Esse é o importante, possamos estar juntos. Muito obrigada a todos. Jefferson Carvalho, salvador da história toda, chegou aí também, obrigado. E amanhã tem mais pronto atendimento, daqui a pouco será Plantão do Evangelho no Lar. E vamos orando. Fique com a gente, na vibração. Boa tarde. E amanhã tem mais pronto.